O Folia Tropical é isso aqui, é diversidade, é brasilidade, são cores, é energia boa. E é isso, esperamos todos vocês aqui todo dia nessa busca aí com essa energia maravilhosa. E o mais legal de tudo, esse ano o Folia Tropical vem falando de arquitetura. A arquitetura está na moda, é o ano da arquitetura no Brasil. O Paulo Barros está falando de arquitetura agora na União da Tijuca. O Rio é a capital mundial da arquitetura e o congresso dos arquitetos vai ser no Rio. Te vejo aqui e agradeço, bom carnaval, o camarote está lindo, para variar né. Obrigado! Obrigado!